Eletro, muito boa tarde, começando o segundo vídeo do dia Para mencionar rapidinho aqui duas coisas, falei no vídeo anterior, pronto, já está gravando na sequência daquele vídeo Mas para aclarar uma coisa, lembro que tu encontra da narração brasileira ou hispana Ok, é que eu gosto muito de narrações bem feitas Então, eu não sei se a narração brasileira é boa Os argentinos que fazem a narração porque vem espanhol, eu curto, mas eu não gosto Eu falo mais do Pedro Roberto Mouros, que era engraçado, mas é minha opinião Então, eu penso que vocês me entendam E é meu gosto pessoal, ok? De narração Que tal amigos, é um gostoso poder estar com vocês desde Leipzig, Alemanha Em o Red Bull Arena de esta cidade onde haverá fiesta de futebol Les saludamos com Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo Hoje apresentamos outro encontro mais de la Bundesliga que se vira com todo O Arpe Leipzig contra o Freiburg Um lindo dia para ver um partido amistoso, muito interessante Fica que o estadio o jogo, é um espaço para ver, ilha e o jogo Espeitacular Vívia Oman Dinoma Trade Arcelino Dinoma 7 Marcel Sarvica Dinoma 44 Kevin Campbell Dinoma 10 Así se vai parar o equipe do porto de casa Hoje o técnico optado por 4 no fundo, uma metade da cancha com 5 jogadores Caráter ofensivo, não é para ganhar nada mais que a batalha no lugar do campo onde mais pelotas suelen circular Hoje a visita se presenta no terreno do jogo com esta formação Sólido meio campo no dibujo que hoje plantam para arrancar o partido Línea de 3 no fundo e um ataque que buscará chegar com muita creatividade ao arco rival 3, 4, 2, 1 Com 3 a 3 e 4 não me vejo O grande Eduardo Galeano disse alguma vez que na vida pode mudar de mulher, de partido político, de religião Mas não se pode mudar a aficão por um equipe Está claro que o que você tem toda a razão É uma situação que rompe os códigos dos hinchas Eu não mudo de times, eu vou falar um vídeo sobre os times meus Estou gravando a sequência do vídeo inteiro, estou gravando na madrugada e feita para sábado e domingo e não vou gravar nada Estou gravando a sequência do vídeo inteiro, estou gravando na madrugada e feita para sábado e domingo e não vou gravar nada Estou gravando na madrugada e não vou gravar nada Estou gravando na madrugada e do Leipzig Estou gravando na madrugada e do Leipzig Estou gravando na madrugada e do Leipzig Contra esse aqui É Bastou um jogão a gente tomou foto antes de subir o 9.0 então, conta o seu like e leva os seus comentários e se vocês não se sentirem aqui no vídeo, me desculpe mas é o que eu penso o que eu penso em 2005 a 2010 para mim é melhor em espanhol o perro bermude, o perro, para mim é melhor eu estava dizendo em português, não entendi a narração do fifa a melhor narração de fifa é de 2005 a 2010 com o perro bermude então é minha narração favorita é uma das demais a minha espanhol não me gostou E também o inglês Então, essa é a palavra que eu disse no vídeo anterior É a pessoa em português Obrigado por estar acompanhando com seus comentários E um dia eu soube trazer E um dia eu soube A palavra que eu disse no vídeo Lembrando que na segunda-feira eu volto a gravar, quando os amistosos eu vou gravar um durante o tempo livre desses jogos, vou gravar para a quarta e depois eu gravo na sequência de quinta também, pelo menos um. Está superando facilmente a marca, quiso romper, não vai ficar rompendo a cabeça alguém na tribuna com isso. Fíjate, Fernando, que aqui lhe metiu com alma e vida, lhe quis operar com tanta força, e eu acho que por isso falla. E a quedado muito bem a pelota e a tira de novo. E aí, gente, começamos bem. Vamos bem galera, começamos bem. E aí, gente, começamos bem. E é que seguimos no partido, 1 a 0. Se equivoca, vale entrega. E aí, gente. Isso pode terminar em gol. Ag foarte forte, mas não ficou se esquecendo de centrar entre os três sayings. Eu acho que algo tinha de fazer. E ele pegou. Assim, assim jogou também. E aí parece que tira uma grande oportunidade. E aí, o vídeo está sendo na hora das 4, o outro está sendo na hora do meio dia. Esse é o número 13 ou 14 do mar. A galera também saiu ontem ou hoje, eu não lembro bem. Marcel Savitzer. André Silva. No toqueteo de pelota, querendo abrir espaço. Ojo, levante. Como tampou isso, me explica. Marcel Savitzer. Será para a outra quando segue buscando um empate. Quem acertou o arco se fosse a pelota e outra oportunidade perdida. E aí a Magalinga alemã... Já estamos na metade do time de jogar dentro. E aí, a Manacalinha alemã... E aí, depois do Bayern, do Munic e o Borussia Dortmund vão voltar a enfrentar os times S.R.A.I. E aí tem que ter em conta, Fernando, que o equipe ao contrário está fazendo tudo a perfeição, mas em frente tem a um grande avequero. Se lhe foi a oportunidade agora é S.C. de Arco. Hoje parece que não pode oferecer nem cerca de sua melhor versão. Este tem muita moral, tem muito amor próprio, mas hoje ele tem sobrepasado tudo isso. Não encontrou os espacios, a defesa é toda melhor que ele, assim que cambie, por favor, treinador, cambie-lo. Saben ser. Andrés Silva. Senhoras e senhores, termina o ataque. E se lança na contraataque. Esta contra que não pudo ser, han recuperado o balão. Mareando o rival a puro paz, o Arbel Leipzig busca convertir. Se não o para, o vai ver com um abraço de gol. Isto será córner, nos diz o refereiro. E aí? E aí se vira o tiro de esquina na caldeira. Apenas 1 a 0, o partido, nos vamos ao descanso na primeira parte. Vamos falar que... Há um espaço para crescer, futebolísticamente falando, desde o que temos visto de este jogador no primeiro tempo. Não muito, porque ele jogou bastante bem. Há feito o gol e o equipe vai ganando. O que mais? Agora é o plegão, vamos ver o momento. E aí se vira o começo da primeira parte. Andres Silva. Fuerzberg. No sábado, eu estou jogando no sábado e no domingo, vários gols. Estão jogando no plástico na eles e... Estão jogando aqui, alguns deles. Gol! Se abriu na lata nada mais! Será para a outra quando siguen buscando um empate? Que cerquita do arco se foi a essa pelota e outra oportunidade perdida. Então, muito apertado. Então, os números que vocês verem aí. Vamos ver se eu vou descolher aqui sim, porque ele está perdendo o treino. Segundo tempo do partido. Bom, depois de uma boa charla técnica, os jogadores têm que voltar a ver se as caras. Campo. O jogo do jogo do jogo do jogo. Tudo um pelota de entrada. Fogo do jogo do jogo. Bom, depois do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo. Aí vai Forsberg, grande apada do arqueiro. A mim está isso, Fernando, e em que momento este arqueiro te mostra? Ojalá que chegue o elefante porque o público o necessita. O mal que falo do jogador no primeiro tempo, que começou a realidade, galera. Esquina o área. E até cá chegamos com esta acción. Se vai metendo para o costado. Amadou Aidera. André Silva. Excelente como tapa. Aí vai o piso. E aí vai o passe filtrado. Sigue sem parar. Gana Terreno. Põe fin ao peligro. Arsene Savitzer. Vai de Figa. Vai de Figa. Se chegaram a juntar, pero no pasa nada. En ataque no hay profundidade. Se está armando el contragolpe. Gua de Figa. Pega ele, pega ele. Pega ele. Grande reacción para tapar e alejar o peligro. Perdendo no partido, o técnico aposta por um mudança. Olha o que ele foi empatando. E aí, com o esforço, siga em jogo. É bom, a pelota atrás. Um disparo que se abre sem perigo algum. Não é só like, se comentou, de como você não viu o Andrano. Deixe o like, comentário de como você ouviu, lembrando bastante o canal. Eu vou liberar a agenda do canal, galera. Com calma, quando eu ganho todos os jogos. Um pouquinho de lente para vocês. E também, vocês, para mim. E aí, da vez, eu sigo, o mais um. Será sendo dois jogos que vier, dependendo do dia, claro. Como eu já falei, em alguns vídeos anteriores. Por exemplo, terça e quinta, o servadero, tirar menos dois jogos por dia. Sai domínio, tirar menos dois jogos por dia. Ou até três, dependendo. E aí, o avô do fim. Sábado teremos de dois a três jogos. E no domingo teremos dois jogos. O que é a diferença entre sábado e domingo e dia e quinta, galera? Porque sábado eu não tenho nada que fazer durante a noite. Só vi um programa. E, bueno, com isso se acaba. No domingo. Que começa a fazer da noite. No domingo começa um programa às vezes da noite, porque o que eu vejo eu não posso perder. E na segunda ia bater mais um vídeo, mas durante a segunda eu estou vendo um programa muito bom aqui no Indivision de manhã. Então, por essa razão, ainda tem futebol durante horário da noite na segunda, sexta. Então, por sábado é 100% de certeza que eu posso fazer três vídeos por sábado. Então, aí, sobre o que eu estava falando? ontem saiu um vídeo que eu saí do sábado e na sexta, também saiu um vídeo que eu saí do sábado. Então, eu troquei alguns vídeos acidentalmente, galera. Desculpa. Eu tenho que trocar alguns vídeos também, mas não tenho problema. O importante é fazer os amistórios. se vão todos para buscar o empate desde o córner. Este homem vai dar dinâmica para manter o resultado e a vantagem no partido. e a vantagem no partido. e a vantagem do sábado. Estão tentando empatar quando se termina o partido. Tonto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tiro de esquina que não passa da intervenção do Portiro Leibsing hoje não consigo fazer nada Não pode ser No final do jogo Não agir os ossos do Leibsing hoje hein galera Tiro de esquina justo ao coração do área Vaya partido que está tendo, não há pelota que o supere Enorme esse arquero que é, o hombro de uma Senhores, esse arquero tinha reservado o melhor para o final Um minuto agora Lleve o córner no centro do área Se termina o perigão com isso Marcel Savitzer Aí se vira a transição a toda velocidade Hoje se vai derrotar o Leibsing Bom, a verdade é que tem que felicitar Porque não baixaram os braços em nenhum momento Mas não se puderam recuperar Do gol que lhe haviam encaixado Sejam assim, meninas Vamos por um bom caminho Vamos por um bom caminho Um bom caminho que... O último contrário foi um bom O jogo de sábado, domingo, não sei, ou segundo Não sei qual é que foi O goleiro não tomou nenhuma Menos penas E que tal se vamos com o começo da primeira parte Andres Silva Forzberg Está superando facilmente a marca Está superando facilmente a marca Sigue, não abandone o ataque Pega-le, maestro, pega-le Tule-se abriu na lata Não mais Isso vai derrotar o pênalti Isso vai derrotar o pênalti Isso vai derrotar o pênalti Que sergiste o arco Se fosse a pelota E outra oportunidade perdida Se não o paro Não vai haver um abraço de gol Isso será córner Não disse o referi Grão topado do arquero Há visto isso, Fernando? E em que momento Este arquero é um monstro Pegá-le, pegá-le Lotería para empatar Não posso acreditar É incrível, Fernando Estava só dentro do arquero Aí o encontro Bem metido entre líneas A Tincos que se virou na ocasião Relampagueante A actuación do arquero A verdade é que a reação De este arquero A sido fenomenal Claríssima oportunidade De empatar Intentou O que parecia Imposible, Mario E quando a uno Se lhe acabam as ideias A jogada A tínica que terminar De alguma maneira Trão topado do arquero Há visto isso, Fernando? E em que momento Este arquero é um monstro Passe profunda Passe profunda Vamos especifica Então galera Esse aqui é o... Vamos botar aqui o menu dos times e vamos ver como também era aqui, antes fechou o vídeo. Epa, quase passou M. O elipsing perdeu feio e o elipsing é maior que eles nos mombos. Galera, então o próximo que ia jogar, galera, contra esse time, é esse aqui. Galera, e logo em seguida iremos mostrar quem será o rival dele no próximo episódio. Claro que sim, um abraço para vocês no fundo do coração. Nós vemos claro que sim, deixa o like, comentário. Nós vemos amanhã quarta-feira com mais um vídeo aqui no canal. Um abraço, valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.